A equipe de ENERC deslocando, dando início ao cumprimento de mandados da operação Xeroqui, deslocando para o alvo. Positivo? Positivo, estamos no pombor. Era bem cedo quando os policiais já estavam nas ruas para o início da operação. Estamos iniciando a operação Xeroqui na cidade de Catanão, o objetivo de cumprir 4 mandados de prisão temporária, 4 mandados de busca e apreensão, estartando a operação nesse momento na cidade. Segundo a Polícia Civil, a organização agia entre os anos de 2016 a 2018, estorquindo diversos empresários goianos por meio de corrupção. Foram alvos das prisões e servidores públicos, familiares e outras pessoas. Carros de luxo, viagens internacionais, tudo isso bancado com dinheiro de corrupção. Entre os investigados estão os ex-vereadores de Catalão, Silvano Batista da Silva, conhecido como Silvano Mecânico, que é ex-superintendente do DEMIC, e Paulo Arruda, de 50 anos, que se entregou hoje na delegacia. No total, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em Goiânia, Caturaí, Cristianópolis e Catalão. A investigação apurou que a quadrilha identificava empresários interessados em instalar seus estabelecimentos em distritos industriais administrados pela Goiás Industrial, atual Codego. E então passava a cobrar propina, chantageando-os para dar continuidade nos processos administrativos. Quem se recusasse a aceitar era perseguido. Foi pelo menos um milhão de reais em propinas cobrado e não descartamos a possibilidade desse valor aumentar nos próximos dias, porque estamos fazendo várias diligências para descobrir toda a verdade que envolve esse caso.